Fala, beleza? A It aqui, e gente, velho, hoje tô mostrando aqui, mano, como você pegar essa moto Dubai, Mike, ok, velho? Lembrando que é o evento Stranger, ok? Stranger Things, mano, sempre me confundo aí esse nome bugado aí, vai lançar a terceira temporada, então, bora lá, mano, você vai tá abrindo seu Google, ou vai tá indo no primeiro link da descrição, ok? E vai tá entrando nesse link aqui, e você coloca aqui esse código, retrocruiser, ok? Vai tá aí na descrição ou também, então, mano, bora deixar o like aí, pronto, mano, consegui, e é isso. E, mano, você já vai tá com a sua bike, ok, velho? Então, mano, agradeço a todo mundo que assistiu, mano, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, e é isso, mano, bora deixar o like, meta de 100 likes nesse vídeo, ok? Então, mano, valeu, falou e fui! E aí